Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja, você pode ganhar um mundo de vantagens. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Fala galera, eu sou o Koja e vou trazer novidades pra vocês do que aconteceu nessa semana dentro do nosso site e no nosso canal do Youtube, aqui no Koja no WoW. Então galera, nessa semana a gente teve um monte de novidade aqui no Koja no WoW e no nosso canal do Utada, tá? Pra falar. Então se você não conhece, acessa lá koja no WoW.com.br e tem aqui ó as últimas notícias e tudo mais do que você pode ver. Então o que a gente teve de legal? A gente teve uma postagem do Koja Gamer falando sobre como você criar uma identidade do seu personagem. Ele explica como você usar macros pra quando você fazer qualquer coisa dentro do jogo, o macro funcionar dando uma resposta do seu personagem ou fazendo algum som usando brinquedos e tudo mais. É nesse vídeo aqui que ele ensina, acessa lá a postagem, ela criando uma identidade para o seu personagem e é facinho de encontrá-la. Outra postagem muito legal foi do Altariel, que é a Ficando Forte para Legion, pré-patch de Draenor, tá? Ele ensina onde você pega todos os itens pra você se equipar aí pra começar a se preparar para Legion. Então ele explica quais são os itens leves de Malha Imponente, Fundição Rocha Negra, Cidadela Fogo do Inferno, que item level você pega na selva de Tanaan, que itens levels você pega nas masmorras temporais e tudo mais. Se vale a pena usar item de bravura e valor, tá tudo aqui nessa linda postagem que o Altariel fez lá no Koja no WoW. Tem também uma postagem do Shield Slam, é, nós estamos com vários colaboradores aí, né, entre eles o Kenor, o Shield Slam, o Altariel e a Akita também. Mas o Shield Slam tá explicando aqui o novo modo de masmorra, o Mítico Plus, que vai entrar agora em Legion, como você pega as keys pra poder entrar nessas masmorras e como elas vão funcionar e o que você vai ganhar. Então não deixa de ler pra você ter uma ideia de como vai funcionar e o que vai ser necessário, ok? Outra postagem que a gente teve aqui que foi um padrim nosso, se você não conhece o padrim, acessa lá o site do Koja no WoW, clica em padrim pra saber o que que é. Mas o Shen Hao, que é o André, que é um dos nossos padrins, ele fez uma bela postagem falando de ilusões de arma. E aqui ele mostra todas as ilusões ou a maioria das ilusões de arma que vão ter em Legion. E eu coloco ela aqui, ele me permitiu copiar exatamente na íntegra a postagem que ele fez lá pra guilda dele. E aqui no final eu tenho uma postagem da Akita, que é, se você está encantadoramente preparado em Legion. Essa é a postagem dela que também ela fala como você pegar algumas desses tomos de ilusão e como é que eles vão funcionar na sua profissão de ilusão, ok? E também tem essa postagem linda da Akita, que é Torneio Celestial derrotando os filhotes celestiais. Ela explica aqui como você fazer uma equipe pra vencer os Shufu, Shiji, os Zao e o Na, que é o filhote de Ulon. Como você vencê-los pra fazer parte do seu Torneio Celestial. Se você não sabe que é Torneio Celestial, acessa lá Koja no WoW essa postagem e ela te ensina. Além disso, nós tivemos algumas coisas muito legais no nosso YouTube. Eu vou mostrar aí os vídeos pra vocês, que são nada mais nada mesmo que os guias básicos, né? O Aegis fez um guia básico ensinando um pouco da rotação, como é que funciona o Monge Andarilho do Vento em Legion. Então você pode ver um pouquinho, tirar suas dúvidas de como ele está, o Aegis dá algumas explicações. Lembrando que o Aegis não é nenhum especialista na classe, tá? Ele joga mais de paladino sagrado, healer, e agora ele vai começar a jogar de Demon Hunter. Mas já tem uma ideia de você ver como é que é o Monge Andarilho do Vento. Também tem uma bela postagem dele com o Shield Slam lá no youtube.com barra Koja no WoW ou barra Koja SP, falando sobre o poder e conhecimento de artefato em Legion. Você vai saber como você faz pra aumentar o poder do seu artefato e como melhorar o seu artefato em Legion. Eles falam bastante tanto o Aegis quanto o Shield Slam sobre isso, como você deve fazer. Temos também o Guia Básico de Xamã Aperfeiçoamento. Você que joga de Xamã quer saber como é que está o Enhancement, né? Que é o nome em inglês. Você pode ver aí, ele até é um pouquinho trollado no vídeo pelo RNG, mas ele ensina também o básico de como vai funcionar e tudo mais. Aí a gente já entra mesmo no Guia Básico do DH Vingança, que é o Tank. O Aegis já treinou bastante, ele sabe até bem sobre o que ele está falando do DH Vingança. Melhor do que os outros guias que ele está dando uma sapiada por cima pra você ainda que não sabe a rotação. Mas aqui ele já dá ideias de cooldown que você vai usar, como você deve usar o Tank e tudo mais. E por último, não menos importante, o Guia Básico do DH Devastação em Legion, né? Já aí, dia 9 agora, vai sair o DH para Legion, para quem fez a pré-compra do Legion vai poder utilizar e você vai poder testar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você curtiu, dá um joinha. Se você tem alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo que eu vou tentar ler e responder todo mundo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Se você não conhece o nosso site, cojanoou.com.br, acessa lá, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo.